Olá, vamos observar aqui os resultados da Eternity referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver aqui a performance da empresa, começando 3T23 para o 3T24. A receita subiu 14,1% de R$ 290.990 para R$ 331.992, ganho de R$ 41.000. Lucro bruto subiu 9,1%, lucro operacional reduziu 19,3% e o lucro do período baixou 11,6% de R$ 21.067 para R$ 18.616. Margem bruta recuou 1,18pp de 26,88% para 25,71%, margem operacional menos 3,01pp e a margem líquida menos 1,63pp de 7,24% para 5,61%. Então aqui de positivo ganho na receita, mas olha aqui nas margens que vem reduzindo, tem lucro menor aqui, operacional também, ponto de observação ali. 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 20,1%, de R$ 276.460 para R$ 332.000. Resultado bruto ganhou 47,5%, lucro operacional mais 11,4% e o lucro do período mais 59,3%. Margem bruta subiu 4,77pp, margem operacional reduziu 0,56pp e a margem líquida ganhou 1,38pp de 4,23% para 5,61%. Então aqui na comparação aí, trimestres, foi legalzinho, mas a observação aqui em relação às variações negativas, 3T23 para o 3T24 e as reduções aqui nas margens. Vamos ver detalhes aqui, DRE resumida, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 14,1% e os custos aumentaram também, 15,9% a mais. Com isso fechou um resultado bruto, 9,1% maior, lucro bruto, 78,229 para 85,350, ganho de 7,120. Mas as despesas aumentaram bastante aqui, despesas operacionais, aumentaram 26,7%, então fechou um resultado operacional menor, menos 19,3% em função de maiores despesas operacionais. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram aqui 293,9% de menos 1.404 para menos 5.531. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, uma queda de 34,7% de 28.516 para 18.621, redução de 9.895. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com lucro de 21.072 para 18.617, redução de 11,7% e atribuída aos sócios de 21.067 para 18.616, menos 11,6%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,84. Valor da ação utilizado para os cálculos aqui, R$5,38. E o PL está em 2,93. O PL está bem enxuto aqui, hein? Então a gente vê que o mercado está bem conservador em relação aqui às ações da empresa. O PL abaixo de 5. O PL aí, eu costumo achar interessante entre 5 e 10. e está bem aqui abaixo de 5. Então o mercado realmente está bem conservador em relação à empresa. E o PSR aqui, 0,29. Um PSR baixinho também, bem conservador. E está com desconto de 58,2% em relação ao valor patrimonial por ação. Estamos pagando R$5,38 por uma ação que vale R$12,86, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP 0,42 abaixo de 1 indica desconto. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui está perto dos 15%, 14,3%. Um retorno interessante. Então, a minha leitura aqui dos indicadores, minha opinião, é que o mercado está bem conservador em relação à empresa, hein? Que os indicadores estão enxutos aí, especialmente o PL aqui. Valor de mercado R$332.360, com dividendos últimos 12 meses, 8,5%. Alavancagem considerando uma dívida líquida de R$106.000, com um resultado operacional. Nos últimos 12 meses, R$61.595 está em 1,7 vezes aqui. Não está tão elevado assim. Porém, aí, está maior, né? A dívida líquida é maior do que o resultado operacional. Então, observação aí também. Porque nós vemos aqui um resultado financeiro líquido um pouquinho maior aqui no 3T24, né? Ainda mais aí com as condições econômicas deteriorando um pouquinho. A questão dos juros aí no Brasil, né? Que está subindo aí novamente, mesmo que não suba, está bem elevado. Dívida líquida aqui, pelo patrimônio líquido, está em 13,4%. Observando aí a dívida líquida R$106.000, com um patrimônio líquido de R$794.000, 181. Vamos ver aqui o gráfico. No comecinho de 2024, valendo R$8,35, ela vem perdendo 35% ao longo do ano. Observando os últimos 12 meses, ela vem perdendo 36%. Estava lá em R$8,43 e agora aqui no R$5,38. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Então, do 3T23 para o 4T23, a receita perdeu 3%, de R$290.990, para R$282.262. E o lucro subiu de R$21.000 para R$82.991. Margem aqui, 7,2 para R$29,4%, bem fora dos padrões da empresa. Aqui no 1T24, a receita caiu 5,5% para R$266.666 e um lucro bem pequenininho aqui, R$239.000. Margem baixinha, 0,1%. No 2T24, a receita subiu 3,7% para R$276.460 e um lucro aqui de R$11.689. Margem 4,2%. E aqui mais consistente também, né, 2T24 para o 3T24, já observamos aí. Então, quando sai muito do padrão aí, realmente o mercado fica com um pouco mais de atenção, né? Você vê aqui 29,4%, aqui 0,1%. Vamos ver aqui o acumulado. Nos últimos nove meses, de janeiro a 30 de setembro aí de 2023, mesmo período de 2024, a receita acumula uma leve alta aqui de 3,3% de R$847.000 para R$875.000. E o lucro reduziu aqui 30,9%. Atenção, então, em relação à redução do lucro aí no acumulado, de R$44.190 para R$30.544. A margem caiu aqui também de 5,2% para 3,5%. Então, apesar de ganhar a receita, atenção aqui em relação à redução no lucro. Vamos ver os últimos 12 meses aí. Comparando com o ano completo, 2023, a receita vem subindo 2,5% de R$1.129.000 para R$1.157.000. E o lucro, menos 10,7% de R$127.181 para R$113.535. A margem reduzindo de 11,3% para 9,8%. Então, atenção aí em relação a essas reduções, apesar dos progressos que nós observamos aqui na receita, base anual, base trimestral também, aqui redução nas margens, que não é muito interessante, apesar aí de um PL bem enxuto aí, né? Então, o mercado aí, na minha opinião, está um pouco defensivo em relação à empresa aqui. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!